Olá, seja muito bem-vindo ao Igreja Naspe em Destaque. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece na nossa igreja. Essa é pra você que está dando algum estudo bíblico. O projeto Através de Nós serve para que a associação e a união tenham um controle maior sobre quantas e quem são as pessoas que estão estudando a Bíblia conosco. Então, nesse QR Code ao lado, você pode se cadastrar como professor e também cadastrar as pessoas que fazem estudo com você. É muito importante que esse cadastro seja feito, então não fique de fora. Atenção mulheres que neste domingo, às 8h30, aqui na igreja, teremos o terceiro encontro do Ministério da Mulher, com o tema Minha Vida em Ordem, com a Tati Meira. Se você chegar um pouquinho mais cedo, tem direito a café da manhã, hein? Então não perca essa programação, que com certeza vai valer muito a pena. Te espero aqui. E aí, você já foi visitado pela igreja? Estamos muito felizes em dizer que conhecemos o lar dos nossos irmãos. Olha, amigo, você não é só um rosto conhecido, nós somos uma família. Confraternizar faz parte de nós e está no nosso sangue. Se você ainda não foi visitado ou deseja mais uma visita, já sabe o que fazer, né? Acesse o QR Code aqui da tela e nos avise. Será uma honra estar com você. No próximo sábado, 29 de abril, teremos a social no clube Flamboyant, lá no Grêmio, para arrecadação de fundos para o Campuri. E aproveite porque você pode comprar as suas fichinhas antecipadamente com os desbravadores. Chegando na social, só fazer a troca. Será um momento muito gostoso para aproveitar com a família e também ajudar essa galera a chegar em mais um Campuri. Não deixe de aparecer por lá, hein? Essas foram as notícias deste fim de semana. Muito obrigada por dedicar esse tempinho para estar aqui comigo. Neste sábado, teremos como orador o pastor Josué de Castro e lindas mensagens musicais com o coral jovem. Bom culto e até o próximo Igreja Nasca em Destaque. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Bom dia, feliz sábado a cada um que está neste lugar, na igreja, para adorar e louvar o Senhor. Em nome do Senhor. Gostaria de citar dois versículos nesta manhã. O primeiro, Salmo 122, versículo 1. Conheci de todos, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Portanto, Deus te abençoe grandemente e seja muito bem-vindo. O segundo versículo que eu gostaria de ler, está no Salmo 149, versículo 1 também, que diz, aleluia, cantem ao Senhor um cântico novo, cantem o seu louvor na Assembleia dos Santos. Assim que eu queria convidá-lo nesse momento, a louvar o nome do Senhor. E se você nos acompanha pela internet, não pode vir à igreja, louve o Senhor onde você estiver também. Que Deus o abençoe. Vamos ficar em pé, vamos cantar juntos. Amém. 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 Ah, olha. Em uma voz vamos todos cantar Teu poder sempre nos unirá Aleluia, santo é Senhor Tua presença imploramos Senhor Nossa vida está em Tuas mãos Vem e aceita, ó Deus, nossa adoração Tua presença imploramos Senhor Nossa vida está em Tuas mãos Vem e aceita, ó Deus, nossa adoração Amém Amém Aceita a nossa adoração Senhor Nós Te louvamos imensamente Pela Tua bondade, pela Tua misericórdia Pela Tua justiça, pelo Teu amor Aceita a nossa adoração portanto Nosso louvor, nossa entrega E abençoa cada um de nós Nossas famílias aqui representadas Os membros desta igreja Os que estão estudando Tua palavra Pois nós oramos pedindo a Tua bênção No nome do nosso Senhor Jesus E pedimos a bênção também Ao pregador, pastor Josué E a todos que participarão Neste culto, nesta manhã Em nome de Jesus Amém E as crianças da igreja Bom sábado Amém 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 Música Amém Amém. Muito bem. Quem está feliz de estar aqui na igreja hoje? Eu estou muito feliz também. A história que eu vou contar para vocês hoje é sobre um menino muito esperto. Tinha a idade de alguns de vocês aí. Ele tinha oito anos. O nome dele é Pablo. Só que ele era um menino diferente, sim. Ele não usava um chapéu só. Ele usava dois, três, quatro, cinco, seis. Ele usava nove chapéus em cima da cabeça. E alguém sabe o que Pablo fazia com esses nove chapéus em cima da cabeça? Ele vendia chapéu. Onde ele mora, na cidade do México, a mãe dele fazia um chapéu grandão. Não era um chapéu que nem esse, assim, pequenininho. Chamava sombreiro. Além dele proteger a cabeça do sol, ele protegia o corpo todo. Então, fazia uma sombra bem gostosa na cidade dele, que era quente. Só que tinha um problema. Na cidade dele, não tinha escola. Então, a forma como ele ajudava o papai e a mamãe dele era vendendo chapéu. A mamãe dele fazia o chapéu e ele saía para vender por aí. Na feira, nos comércios. Ele ia... Ei, quer comprar um chapéu? Mas ele tinha um problema. Ele era conhecido como um menino mentiroso. E isso aqui não é mentira. A gente sabe que não é legal, né? Um dia, lá na cidade dele, chegou um missionário. O sobrenome dele era o missionário Teixeira. Esse missionário chegou ali com o objetivo de montar uma escola naquela região. E aí, ele falou assim, eu preciso de um meio de transporte para me locomover aqui nessa cidade. E lá não tinha carro, moto, essas coisas. Então, ou o pessoal andava de bicicleta, ou o pessoal comprava um cavalo, um jumento, alguma coisinha assim. E a família do Pablo tinha um jumentinho para vender. E ele falou, hum, eu vou comprar esse jumentinho. E aí, ele foi lá, pagou o dinheiro para a família do Pablo, comprou o jumentinho e falou, vamos lá, jumentinho. E o jumentinho não foi. Ele falou, vamos lá, jumentinho. E o jumentinho não foi. Ele falou, o que está acontecendo? Tem algum problema com esse jumentinho? O problema é que o jumentinho estava acostumado com os comandos do Pablo. E aí, ele falou, olha, eu vou pegar com você essa primeira semana aqui para te ensinar o como que mexe com o jumentinho. E aí, depois você toca. Ele falou, beleza. Eu não sei onde é as coisas mesmo, então você me ajuda. E aí, o Pablo foi, ah, eu queria hoje ir na padaria. E aí, o Pablo ia lá e levava ele na padaria. Ah, hoje eu quero ir em outro lugar. Levava ele em outro lugar. E aí, nesse convívio do missionário Teixeira com o Pablo, ele descobriu esse defeitinho do Pablo. Ele contava, inventava, aumentava, trocava as histórias. E sempre mentindo, contando uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali. E aí, o missionário Teixeira falou assim, eu preciso ensinar uma lição para esse menino. Ele falou assim, Pablo, você sabe que a gente está aqui para montar uma escola, não sabe? Ele disse, sei. Você quer entrar na escola? Ele disse, quero. Então, ó, não entra mentiroso na escola. Se você quer entrar na escola, a gente tem que fazer um combinado. Você quer aprender uma lição? Se for para entrar na escola, eu topo. Ele falou, olha, eu vou te dar, eu vou precisar sair por uma semana para resolver umas coisas. Então, eu vou te dar esse saquinho aqui de pregos e eu vou te dar também um negócio. Como é o nome disso aqui, gente? Martelo. Então, eu vou te dar esse saquinho de pregos e esse martelo. Você está vendo essa madeira aqui? Estão vendo? Estava lá perto da casa do missionário, estava presa lá. Cada vez que você contar uma mentirinha, você vai lá, pega um prego e, ó, martela um preguinho na madeira. Todo dia que você falar uma mentirinha, vai lá e prega um preguinho na madeira. Combinado? Ele falou, só isso? Combinado. Então, beleza. Aí ele foi feliz e contente, voltando para casa. Chegou lá em casa. Indo para casa, os amiguinhos dele chegaram e falaram, Ei, Pablo, ei, Pablo, o que é esse martelinho aí na sua mão? Ele falou, ah, você viu que eu estava ajudando o missionário, não viu? Ele me deu e ele falou que vai me ensinar a fazer uns carrinhos de brinquedo. Ele falou que vai me ensinar a fazer uma cama bem legal de madeira. Ele também me deu um par de tênis muito da hora. Ah, e ele falou que quando voltar ele também vai me trazer uma bola de futebol para a gente poder brincar. E começou a contar um monte de mentira. Quando ele chegou em casa, ele lembrou o que o missionário falou. E eu falei, mentira. Então, vou lá. Aí ele pegou o martelinho. Pegou um preguinho pela mentira do sapato. Outro preguinho pela mentira do carrinho. Outro preguinho pela mentira que ele ia ensinar a fazer uma cama. E aí, olha, foi enchendo. E passou a semana toda. No final da semana, o missionário chegou. E olha como é que estava o preguinho, o martelinho, o pauzinho dele. Estava cheio de preguinhos. Estava cheio de preguinhos. Aí, ele falou. É, estou vendo que você realmente obedeceu o que eu tinha pedido. Esse pau está cheio de preguinhos. Agora, vamos trabalhar com a lição. Agora, você vai pegar esse martelo e vai tirar esses preguinhos. Se para colocar já deu um trabalho, para tirar ia dar o dobro do trabalho. Então, ele pôs o martelinho lá, tem essa parte de trás aqui, e arrancou um preguinho, e arrancou um preguinho, e arrancou um preguinho. E olha como é que ficou a madeira dele. Ficou, como que ficou? Ficou igual, estava antes? Ficou cheia de buraco. Aí, ele falou assim. Olha, agora vamos à lição. Você vai pegar, você conseguiu tirar os preguinhos, agora você vai tirar os buracos da madeira. Você acha que ele conseguiu? Tirar o buraco da madeira? Deixar a madeira igual estava antes? Não. Ele falou, mas como eu vou tirar o buraco da madeira? Não dá? Aí, ele falou assim. Olha, quando a gente fala uma mentira, faz uma marquinha no nosso coração. Mesmo quando a gente tenta corrigir, ou faça alguma coisa, não dá certo. O nosso coração fica com uma marquinha do pecado. E não dá para a gente recuperar o nosso coração. Aí, o missionário Teixeira abriu a Bíblia. Ele abriu a Bíblia em dois versinhos que eu vou ler para vocês agora. O primeiro está em Efésios, capítulo 4, versículo 25, que diz assim. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Aí, ele falou. Eita, então não posso mais falar mentira para não ficar com a marquinha no coração. E aí, qual que é a solução dessas marquinhas? Que aí, ele abriu em 1 João, capítulo 1, versículo 7, que diz assim. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo o pecado. E aí, ele descobriu que o sangue de Jesus podia limpar o coraçãozinho dele e deixar ele puro de novo. E aí, ele ficou feliz, porque, daquele dia em diante, ele não falou mais mentira e ele pôde estudar na escola e aprendendo aquela lição de que não pode mais falar mentira ou fazer coisas que o papai e a mamãe não deixam, desobedecer, que são as coisinhas que mancham o nosso coração. Tá bom? Vamos fechar os olhos para fazer uma oração? Posição para oração. Querido Jesus, muito obrigado pela lição que aprendemos hoje. Nos ajude a andarmos sempre na luz e falarmos sempre a verdade. Nos dê um bom culto. Em nome de Jesus, amém. Agora, as tias vão ajudar vocês a dar um papelzinho para vocês pintarem durante o culto. Tá bom? Um bom sábado. No domingo. Amém. muito obrigado Alexandre pela linda história, feliz sábado igreja Deus está presente neste lugar como é bom estarmos na sua presença feliz sábado para você que nos acompanha pela internet temos a convicção que Deus está contigo também independente de onde você esteja que este seja um momento inspirador na sua vida um momento de adoração, de louvor e ao mesmo tempo de ouvir a sua voz bom dia Carla bom dia pastor tudo bem contigo? teve uma boa semana? boa semana, graças a Deus então tá bom, nós temos uma leitura da ata votos a serem tomados por favor Carla pastor, os irmãos eu acho que estão cansados já de mim a cada sábado não estão, mas hoje a gente conclui hoje a gente conclui assim apresentando um grande exército do senhor que trabalha conosco aqui na igreja né pastor? hoje teremos um voto especial quantidade, eu nunca vi particularmente eu nunca vi nessa quantidade Carla, nós vamos ver aqui a frente hoje então neste momento nós faremos a leitura de todos os diáconos e diaconisas que atuam em nossa igreja propondo lógico né o voto para atuação durante esse ano e o ano seguinte também pastor eu vou pedir, acho que nós estaremos projetando a maior parte deles já desenvolve esse ministério há algum tempo nós tivemos no ano passado final do ano a nossa comissão de nomeações e como rege o regulamento da igreja adventista quando nós realizamos a comissão de nomeações que pode ser a cada um ano ou a cada dois anos é necessário nós votarmos o novo corpo do diaconato da nossa igreja e é isso que faremos nesse momento enquanto estão preparando para projetar para a gente eu vou combinar com vocês até mesmo pela quantidade eu vou fazer a leitura apenas do primeiro nome tá? enquanto vocês conseguem visualizar nome e sobrenome que será projetado aí na tela a Carla ensaiou essa leitura ela cronometrou dá um minuto e trinta os homens mais ou menos né Carla? isso e um e quarenta e cinco as mulheres um e quarenta e cinco as mulheres se não estiver ali ainda no ponto quando estiver vocês podem colocar já a Carla enquanto isso vamos fazer aquele anúncio Carla daquilo que acontece a partir do próximo sábado por gentileza perfeito pastor nós sentimos até por esse trabalho com os oficiais da igreja nós percebemos pastor uma necessidade de que a equipe da secretaria esteja cada vez mais presente mais disponível para atender aos irmãos da nossa igreja então a partir do próximo sábado pastor a cada sábado teremos ali um plantão junto com a equipe dos diáconos no hall da igreja a equipe da recepção estaremos ali à disposição de cada membro tem alguns que tem dúvida muitas vezes se o seu cadastro está nessa igreja ou não então a gente vai poder estar esclarecendo ajudando se não a gente já solicita resolve todo o problema ali pastor perfeito resolvendo esse problema você consegue também ter o seu cadastro atualizado no 7me algo importantíssimo e que facilita muito inclusive as transferências se você frequenta aqui a igreja do NASP Engenheiro Coelho mas ainda não pediu a sua carta eu recomendo que você a peça se você é membro já há algum tempo e quiser conferir atualizar o seu cadastro e ver como está o seu status alguns se surpreenderam por ver que o seu nome não estava aqui na igreja né Carla alguns estavam em outra igreja ou alguns até como desaparecidos então é importante você ter atualizado esse cadastro e a equipe da secretaria vai estar ali à frente da igreja a partir do próximo sábado nos ajudando neste processo Carla, parece que agora nós já temos aqui a projeção fique à vontade para nos conduzir vamos lá então a leitura então em relação aos diáconos nós temos Alexander Amilcar Amós André André Carvalho André Luiz André Ocana Arthur Antônio Brito Antônio Donizete Antônio Dolph Argus Avelino Daniel Donizete Edio Edson Eduardo Ferreira Eduardo Oliveira Elson Eric Estefan Fernando Francato Fernando Querino Flávio Frank Gabriel Gilson Guilherme Harley Eber Henry Igor Isaías Isaú Jaci Jadson Jaime Germúti João Joel Azevedo Joel Melo Jonatas José Carlos Lopes José Carlos Vieira José Cláudio José Oliveira José Souza José Simplício José Ribamar Juarez Juarez Juliander Levi Lucas Luciano Luciano Júnior Luciano Vignola Luciano Quinti Luiz Felipe Malton Marcos Natanael Newton Paulo Pedro Renato Manzoli Renato Pinheiro Robert Robledo Rosimar Rubens Neri Rubens Teixeira Sandro Sebastião Cimei Valdinei Valmir Walter Vanderlei Vlaudir Walter Zacarias e Washington Muito bem esse foi o diaconato masculino agora nós vamos para as diaconisas como diaconisas A Edimes A Leida Amanda Ana Flávia Ana Pérez Andréa Ângela Arminda Camila Cíntia Cleusa Cristiane Dagmar Darlene Diamir Dulcinea Edna Edneia Edimeia Ednice Elaine Eliuce Elsa Emilce Esther Eulalia Fabiane Fernanda Franciane Gisele Brito Gisele Oliveira Gisleine Ilda Yara Lupe Yara Martins Yuzi Ingrid Iracema Ivani Jade Janete Júlia Júlia Keila Laís Leila Lilia Lorena Ludmila Magnolia Márcia Martins Márcia Sheffer Márcia Azevedo Margot Maria Aparecida Maria das Graças Maria de Fátima Maria Lindaura Maria Lúcia Mariana Marta Maurinda Meire Melissa Michele Milene Miriam Neuza Noêmia Núbia Renata Azevedo Renata Gonçalves Roseli Ruth de Melo Ruth Bartarim Silvia Sirlei Solange Solange Moreira Sônia Estef Estefani Sueli Tânia Tatiane Valkyria Vanda Victoria e Vilma Consegui fazer acho que foi um pouquinho mais do que uns 3 minutos e 67 do ensaio Carla, o maior desafio não é ler esses nomes agora eu fico imaginando no desafio de reunir as fotos de todos os diáconos e diaconisas quem deu mais trabalho para você ter as fotos, os homens ou as mulheres, Carla? Eu tenho que falar que foram as mulheres, né, pastor? Tinha foto, às vezes, que não estava contento, então a gente tinha que melhorar Tá bom, ficou ótimo, ficou lindo, ela leu o primeiro nome e você já ia visualizando na ordem também as fotos há apoio para nós votarmos, nossos diáconos, diaconisas, está apoiado mais alguma observação? Ok, não havendo favoráveis, por gentileza, levantem a sua mão, contrários, mesmo sinal, está votado Muito obrigado, pastor Carla, louvado seja Deus pela sua vida, pelo seu trabalho, obrigado pelo capricho, pelas fotos e a partir então do próximo sábado a equipe da secretaria estará ali à frente para te auxiliar Muito obrigado, Carla Nós teremos nos dois próximos domingos algo muito especial acontecendo aqui em nossa igreja amanhã, referente ao Ministério da Mulher e no domingo, dia 30, Ministério dos Idosos, quero chamar aqui rapidamente a Ivelize e pastor Paulo Logueira, se o senhor puder também, pós Ivelize, gostaria de chamar aqui para dar uma palavrinha à igreja sobre o evento do domingo, dia 30 Ivelize está trazendo aqui hoje uma ajudante, é a Sarinha Obrigada, viu pastor, ela acompanha o Ministério da Mulher agradeço a oportunidade, feliz sábado à igreja e somente para ratificar o convite de amanhã das 8 às 10 e meia da manhã com a Tati Meira falando sobre minha vida em ordem mais importante do que algumas delícias que nós teremos será o crescimento espiritual então nós contamos com a pontualidade das mulheres que vocês estendam este convite a outras mulheres, a algumas vizinhas e nós teremos um momento muito especial aqui juntas mais uma vez, pastor Amanhã, às 8 horas e o tema é a minha vida em ordem Minha vida em ordem Para ajudar a organizar a vida Para organizar, sua vida espiritual, sua família seus projetos com base na palavra do Senhor Amém, obrigado Ivelize, obrigado Sarinha Que Deus abençoe vocês Feliz sábado Feliz sábado Feliz sábado Que Deus te abençoe Sarinha Amém Pastor Paulo Te chamei aqui agora de bate pronto, né? Mas o Senhor sempre preparado tem feito um ministério lindo à frente do Ministério dos Idosos Senhor, a professora Nádia, sua esposa Domingo dia 30, temos o primeiro encontro, é isso? Então, queremos convidar a todos os acima de 60 para vir participar conosco do nosso Breakfast Senior Vamos fazer tudo aqui na igreja Então nós vamos ter, a igreja está providenciando esse café da manhã Após, pastor Henrique vai fazer um alongamento Pastor Henrique foi professor de educação física também, né? É verdade Então nós vamos ter o nosso café da manhã Tudo aqui no hall da igreja Seremos pontuais, 7h30 Alongamento Um pequeno devocional E três profissionais em diferentes áreas Vão fazer, palestrar conosco Serão temas de 20 minutos apenas Mas teremos três profissionais Que vão ajudar nesse nosso primeiro encontro do ano Todos estão convidados acima dos 60 Obrigado, pastor Paulo Então, dia 30 Nesse mês, último domingo Acima de 60 anos Você pode vir aqui Abaixo de 60 anos você será barrado Só eu estarei aqui Acima de 60 anos você está convidado Nós temos um último comunicado A igreja No último sábado Pastor Mateus falou sobre um papel Que foi distribuído Para que você que está dando estudo bíblico Você pudesse colocar ali o seu nome O nome da pessoa com quem você está estudando a Bíblia Pessoas devolveram esse papelzinho Mas para aqueles que preferem também O aspecto, o meio mais digital Virtual Você pode ler esse QR Code E nesse QR Code Apenas colocar o seu nome O nome da pessoa com quem você está estudando a Bíblia Nós queremos orar por você Por essa pessoa também E ser apoio naquilo que for necessário Então, se você está estudando a Bíblia com alguém Você pode fazer a leitura desse QR Code E ali colocar o seu nome E o nome da pessoa com quem você estuda a Bíblia Nós teremos nesse momento Para dar continuidade ao nosso culto Uma mensagem do Coral Jovem Que Deus abençoe vocês E use vocês nesse momento Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Amém. 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 Jesus eu tenho. A eterna paz. Só em Cristo eu tenho. A plena salvação. O choro de um bebe. Crianças a brincar Todos os detalhes Feitos por tuas mãos Os sonhos de um poeta O amor de quem se importa Trazem a certeza De sua proteção Tudo que existe Sempre glorificará O Deus criador O rei do universo Ele te dá Força pra lutar Mesmo nos desertos Sua morte traz conforto Amigo e direção Em Jesus eu tenho A eterna paz Só em Cristo eu tenho A plena salvação Amigo e direção Amigo e direção Tudo que existe O Deus criador O Deus criador O rei do universo Ele te dá Força pra lutar Força pra lutar Eu tenho A plena salvação Amigo e direção Amigo e direção Amigo e direção Meu nome é Walker de Albuquerque Félix Eu sou Adventista desde o nascimento e na minha casa, de forma empírica, o meu pai já me ensinou um pouco dessa educação financeira por ele ter quatro filhos, uma família grande, então nunca de forma assim muito didática, mas de uma forma muito empírica. Eu tenho percebido que existem muitas comunidades, em especial a comunidade judaica, que já ensina desde criança, desde a mais tenra idade, as crianças a terem, valorizarem o dinheiro, aprenderem a gastarem esse dinheiro, a pouparem, a doarem e assim por diante. Baseado nessas observações, em leituras, em estudos, eu achei uma forma de passar esses conceitos financeiros de uma forma mais didática para crianças de quatro, cinco, seis, sete, dez anos, que é no caso a idade da minha filha, e aqui eu tenho cinco potinhos e o primeiro pote, ele é o dízimo, 10% ele é para o dízimo, como nos diz a palavra de Deus. O segundo frasquinho tem a ver com doações, 10% de doações para a comunidade, ofertas, ajudar as pessoas mais carentes da nossa comunidade. Se tem alguém que está passando necessidade, é nosso desejo, é nosso dever fazer o que é certo. O terceiro pote é o pote da poupança, 10% a pessoa deve poupar. O outro pote, 20% de investimento e o restante dos 50% são de onde você vai viver. Eu apliquei por muito tempo isso na minha vida e nunca me faltou nada. Então esse modelo é um modelo que funciona, ele é um modelo que Deus nos deu e quanto mais nós aplicarmos esse modelo na nossa vida e ensinarmos as nossas crianças esse modelo, melhor nós vamos ajudar a nossa comunidade, a nossa igreja e vamos prosperar também. E eu fico feliz porque minha filha está entendendo isso e eu não sei quais são os planos de Deus para ela, mas quem sabe um dia ela ainda vai administrar muitas coisas para ele. Meu nome é Valentina e meu pai me ensinou a dividir os dinheirinhos no potinho. E eu já aprendi isso já faz um tempinho e eu ando usando esse método bastante. O primeiro é porque a gente dá um pouquinho do nosso dinheiro para Deus, o segundo é para ajudar o próximo, os dois de investir e poupar é para um sonho e o de gastar é para se eu quiser comprar alguma coisa para mim. O que eu vejo que é extremamente importante é reconhecermos a nossa dependência completa de Deus. Segunda coisa, vivermos abaixo da nossa renda. E o terceiro ponto é justamente você procurar inculcar isso nas crianças desde cedo. Os pais, ao ensinarem as crianças, eles precisam pôr em prática na vida deles também esses conceitos. Não vai valer de nada se os pais não colocarem esses conceitos também como um modo de vida. Dinheiro é espiritual, a nota é material. No livro de Jó, no livro de Provérbios, de Salmos e assim por diante, Cristo mesmo ensinou muito sobre como lidarmos com os bens materiais. E ao nós fazermos isso a cada dia, nós estamos nos aproximando cada vez mais de Deus também. Nós estamos mostrando a nossa dependência dEle para todas as coisas. Nós estamos ajudando o nosso próximo, que é a nossa missão aqui nessa terra. Enquanto nós estamos aqui, essa é a nossa missão. Pode ser através de um sorriso, pode ser através de um prato de comida, pode ser através de palavras positivas, palavras que inspirem essas pessoas em necessidade, e pode ser através de recursos financeiros. Vai e vende. E agora eu os convido para este momento especial de adoração e louvor, através dos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe ricamente. Amém. 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 Teu domínio, universo e a história, Deus somos dízimos e nossa gratidão, somos Teus filhos, Deus é nosso coração. Amém. Como parte da nossa adoração, do nosso culto, o abrir do nosso coração a Deus como a um amigo, através da oração. Nesse momento você é convidado a vir aqui, para que juntos a gente possa se entregar mais uma vez nas mãos dele, trazer nossas alegrias, nossas tristezas e que ele possa mais uma vez fazer milagres nessa manhã. Vamos orar juntos? Amém. Amém. Deus ouve, Deus responde, é tão doce sua voz. Deus cuida, Deus atende, suas mãos tocam em nós. Deus ouve, Deus ouve, Deus ouve, Deus responde, Deus cuida de nós. Deus ouve, 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 Deus responde, é tão doce sua voz. Deus cuida, Deus cuida, Deus cuida, Deus atende, suas mãos tocam em nós. Deus cuida, Deus atende, suas mãos tocam em nós. Deus ouve, 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 Deus querido Deus, eterno Rei, Senhor de nossa vida obrigado Pai por esse dia tão maravilhoso que o Senhor concede para nossa existência obrigado pela benção da vida e obrigado por todos os seus atos de amor e compaixão e carinho que o Senhor tem dedicado a cada um de nós de maneira bem peculiar e individual a gente pode de modo verdadeiro te chamar de Pai Senhor Deus, a gente nesta manhã se reúne primeiramente para celebrar a sua entrega o Senhor é um Deus maravilhoso que além de falar que nos ama o Senhor provou que o Senhor nos ama obrigado pela entrega de Cristo Jesus nosso grande Rei, Salvador, o amor da nossa vida obrigado porque Ele nada poupou quando o assunto foi nos salvar e resgatar nos amar de maneira verdadeira e nós nessa manhã a gente louva a trindade e ao Filho que entregou tudo por nós a nossa entrega nessa manhã Pai é apenas uma resposta ao grande amor dedicado por Jesus a nossa vida e Deus queremos pedir as Tuas bênçãos queremos também colocar a nossa vida no altar para pedir para que o Senhor continue manifestando o Seu amor em nós eu queria lembrar aqui de um amigo o Márcio teologando do quarto ano de teologia que o Senhor abençoe a sua saúde Pai cuide dele assim também como muitos outros aqui carregam no seu coração um pedido muito especial de intercessão por alguém que agora a gente coloca em nossa mente que precisa muito Pai, muito mesmo do Seu poder, da Sua graça, da Sua intervenção bem-aventurado é o homem e a mulher que confia inteiramente nos braços do nosso Deus poderoso por isso Pai, a gente queria manifestar nesse momento a nossa confiança irrestrita e absoluta no poder das Suas mãos o Senhor pode todas as coisas e pedimos ao Deus para que nós como filhos fiéis a gente continue perseverando em oração e intercessão reconhecendo que aquilo que a gente pede para o Senhor também tem poder para mover o Teu braço para fazer a Tua vontade ó Deus, também queria pedir uma bênção muito especial para aqueles que estão aqui e intercedem por outras pessoas para a conversão e entrega da vida de outras pessoas a Jesus Cristo quando a gente vai no chat da nossa transmissão a gente percebe muitas, milhares de pessoas que tem pedido constantemente para que um filho, um esposo, uma esposa, um irmão se converta ao Senhor a gente tem alguém próximo Pai por quem nós oramos para que haja uma conversão nesse coração para que esse coração, ó Deus ele seja esteja aberto para ouvir a Tua voz de maneira mais íntima por isso Pai, eu queria pedir que mais uma vez o Senhor venha escutar essa oração de maneira específica para que outras pessoas Pai se entreguem totalmente aos pés de Jesus Cristo e encontrem em Jesus aquilo que eles mais precisam também Pai, eu peço uma última coisa ao Senhor eu não tenho dúvida, ó Deus que esse lugar aqui existe para formar cristãos esse lugar existe para lápidar nosso caráter esse lugar, Pai, existe para a gente preparar uma nova geração de discípulos de Jesus Cristo eu queria, ó Deus, pedir uma bênção muito especial para os pais que estão aqui que o Senhor venha encher eles com sabedoria do céu resistência, persistência e amor pelos seus filhos para que eles cultivem no coração dos seus filhos um amor exagerado por Jesus Cristo abençoa, Pai os nossos pais e educadores para que eles tenham uma uma persistência enorme no grande objetivo da nossa vida que é ensinar nossos menores a amar o Senhor de todo o seu coração que o Senhor abençoe, Pai esse lugar como um lugar de formação de novos missionários para que esse mundo receba o Evangelho obrigado, Senhor por todas as coisas maravilhosas que o Senhor faz em nosso meio e obrigado por esse momento de entrega ao Senhor oramos assim em nome de Jesus Cristo amém, Pai amém Deus está aqui amém? eu queria que você dissesse comigo se você se lembra de Romanos 11, 36 porque dele por ele e para ele são todas as coisas glória pois a ele eternamente amém? é esse Deus que te faz respirar que faz o seu coração bater e é por isso que nós vamos louvar o nome dele fique em pé com a sua voz com o seu sorriso com a sua alegria nós vamos reconhecer que todas as bênçãos vem das mãos desse Deus maravilhoso amém Manancial de toda bênção Vem um canto me inspirar Dons de Deus que nunca cessam Querem autossompar Faz proclame novo canto Dos remidos lá na luz E Teu servo faz o santo Pra louvar-te, ó Jesus Com alegria no coração, vamos louvar o Senhor Meus louvores Meus louvores, ai eu quero Pois Jesus me socorreu E por Sua graça espero Ser levado para o céu Teu perdido procurou-me Longe, longe, já sem luz Condenado, resgatou-me Com o Seu sangue, meu Jesus Você foi salvo com Cristo Jesus Vamos cantar de acordo com essa verdade Cada dia, cada dia, cada hora Para sempre, ó Senhor Para sempre Para sempre Ó Senhor Amém Buscar e pôs o primeiro reino de Deus E a sua justiça E todas as outras coisas Serão acrescentadas Esse é o convite Esse é o convite pra você Decida colocar Deus como prioridade Na sua vida No trono do viver Só existe lugar Só em igreja Só em igreja Um ser amado Um ser amado E outro rejeitado Esse é o convite Vem, decida agora Quem vai ocupar seu coração Mas lembre-se Ele não for o primeiro Em seu coração Então já não é mais nada Não passa de uma ilusão Mas se Ele for o primeiro O seu companheiro O motivo do céu Existir Você vai viver Você vai sorrir Você vai vencer Amém Um novo dia vai Nascer pra você E pra mim Depende de aceitar Jesus Meu viver Você tá na hora É hora de beber Da fonte da vida Você verá Que em Jesus existe Plena alegria Vem, decida agora Quem vai ocupar seu coração Mas lembre-se Se Ele não for o primeiro Em seu coração Então já não é mais nada Não passa de uma ilusão Mas se Ele for o primeiro O seu companheiro O motivo do motivo do céu Existir Você vai viver Você vai sorrir Você vai sorrir Você vai vencer Você vai viver Você vai sorrir Vai vencer Amém Nós somos vitoriosos Por meio daquele que nos salvou Pode se assentar Amém Um E aí Obrigado. 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 Pai Salvador, quando eu tropecei, quando eu me feri, Ele estava lá, Ele me amparou. Seu amor me trouxe, uma paz tão doce, sigo o meu caminho leve, leve, pois não há mais condenação. Um milagre operou em mim, deixei pra trás a vida que me fez sofrer. Segurei bem forte a mão de Deus, e por Seu poder eu hoje estou em pé. Uma nova criatura nele me tornei. Novo Seu nome, Ele enfim, vida me deu. Quero te convidar, deixa Deus escrever. Uma nova história, um novo viver, nesse Teu coração. Deixa o medo pra trás, segue sem duvidar. Basta só lembrar, que Ele cumprirá todas as promessas, e não tenha pressa. O Teu fardo agora é leve, leve, pois não há mais condenação. Um milagre operou em mim, deixei pra trás a vida que me fez sofrer. Segurei bem forte a mão de Deus, e por Seu poder eu hoje estou em pé. Uma nova criatura nele me tornei. Louvo Seu nome, Ele enfim, vida me deu. Me deu, me deu, me deu. Louvo Seu nome, Ele enfim, vida me deu. Vida me deu, vida me deu. Obrigado aos meus companheiros do quarteto Nova Criatura. E eu quero dizer que é uma emoção muito grande, e me sinto muito privilegiado em poder estar aqui, pra gente compartilhar um pouco da Palavra de Deus. Em 1982, eu estava começando a fazer o quarto ano de teologia. E normalmente, aqueles que chegam ao quarto ano, vão fazer um estágio prático na igreja, pra aprender a ser de fato um pastor. E eu recebi uma igreja, no lugar chamado Jardim Catanduva. Era um lugar bem distante, lá do Iaê, eu precisaria... Iaê, eu quero dizer, Unaspe, São Paulo, é que eu sou do Velho Testamento, né? E era bem distante, eu precisava pegar uns dois ônibus pra poder ir pra lá. E numa das idas à minha casa, à casa dos meus pais, eu contei pra eles, né? Olha, eu vou começar a fazer um estágio lá na igreja, assim, assim... E eles perguntaram... E eles perguntaram... É... Mas onde vai ser? Como vai ser? E eu expliquei onde iria ser, que eu precisaria tomar muitos ônibus e tal. Ok. Passados acho que uns quinze dias, quando eu retornei à minha casa, o meu pai e a minha mãe chegaram diante de mim e mostraram isso aqui, ó. Eu falei... Mas o que que é isso? Meu pai disse assim, mas você não sabe o que é? É a chave de um carro. Eu disse, eu sei que é a chave de um carro, mas o que isso significa? Ele disse, significa que você ganhou um carro. Eu falei, eu não acredito. Estou ganhando um carro? Eles disseram, você vai precisar muito do carro. Porque você vai precisar fazer os estágios, domingo, quarta-feira, sábado... E vai ser difícil você tomar os ônibus. E nós então estamos te dando um carro. Olha pra tela, veja que carro era. Um Fusca amarelo. Não era uma Brasília amarela. Mas era um Fusca amarelo. E eu fiquei tão feliz, tão feliz, tão feliz. Eu falei, eu não acredito. Eu abracei meu pai, eu abracei minha mãe. Eu disse, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Foi um presente extraordinário. E acho que você deve estar pensando assim, bom... De repente, os pais dele, a família dele, tinham bastante recurso pra poder... Oferecer um carro, não é? Pra ele. Mas eu quero dizer que não. O meu pai era aposentado. E pra ele complementar a renda da família, ele trabalhava no comércio no centro de São Paulo. E ele pegava trem todo dia, lotado, pra ir trabalhar. E sabe como ele fez pra pagar esse Fusca? Ele financiou. E com sacrifício, ele pagou esse presente que ele deu pra mim. Deixa eu perguntar pra você, qual foi o maior presente que você já recebeu? Pare pra pensar. Eu quero dizer materialmente falando. Pare aí pra pensar. Qual foi o maior presente que você já recebeu? Eu acabei de dizer o meu, não é? Qual é o seu? Fala pra alguém que tá perto de você aí. O meu maior presente foi esse. Fala pra quem tá do seu lado. Deixa eu ver o movimento. Qual foi o maior presente que você já recebeu? Pelo que eu percebi, pelo entusiasmo, tem gente que ganhou presentes muito bons, não é verdade? Qual foi o seu sentimento quando você recebeu esse presente? Agora uma outra pergunta. Qual foi o presente mais caro que você já deu? Qual foi o presente mais caro que você já deu? ou o maior presente que você já deu? E a pergunta é, você ficou mais feliz em receber o maior presente ou em dar o maior presente? Olhem pra tela. Conhece a estátua da liberdade, não é verdade? Este foi um presente que a França deu aos Estados Unidos. É considerado o maior presente entre as nações, não é? Ela foi projetada pelo mesmo engenheiro que fez a Torre Eiffel, não é? Foi inaugurada em 1886, com 80 toneladas de cobre. E a tocha mede 9 metros e meio folhada a ouro, num custo de 62 milhões de dólares. Maior presente entre as nações. O maior presente do mundo é aquele que você dá com amor, que escolhe com mais carinho e que você dedica de todo o coração. Esse é o maior presente. Que você dá com amor, que você oferece com mais carinho e que você dedica de todo o coração. E eu quero dizer uma coisa pra você. Deus ama dar presentes. Você conhece uma pessoa generosa? Eu conheço algumas pessoas generosas. Elas têm uma fluidez de coração, assim, muito especial. Em qualquer momento ou situação, elas estão doando alguma coisa. E Deus é esse tipo de pessoa. Deus, Ele ama dar presentes. E temos alguns textos aqui na tela, que inclusive eu não estou conseguindo ler. Mateus capítulo 7, verso 11, diz assim, Assim, se vós sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Olha a comparação. Nós que somos maus, gostamos de dar presentes. Quanto mais o nosso Pai. Atos 17, 25 e 28. Pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Esse tudo mais é tudo que você recebe de bom para você viver. Pensa na sua saúde, na sua vida, na sua roupa, na sua casa, na sua família, nos seus filhos. O lugar onde você mora, o carro que você anda, o sapato que você veste, o ar que você respira, tudo mais. Isso é presente de Deus o tempo todo. E Tiago 1, 17 diz, Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lado alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tudo o que você recebe de bom neste mundo, nessa vida, vem de Deus. E Romanos 8, 32 diz assim, Aquele que não poupou o seu próprio filho antes, por todos nós o entregou. E aí diz, Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Esse é o nosso Deus. É o Deus que ama dar presentes. Mas qual foi o maior presente? Qual foi o maior presente? Jesus Cristo. São João 3, 16 diz, Porque Deus amou, como é? De tal maneira, Para que? Não pereça, Mas tenha a vida eterna. Jesus é o maior presente de Deus para nós. Deus, Olha esses textos da inspiração, da revelação, diz assim, Deus nos deu o seu, o que? Melhor dom, não foi qualquer coisa. E veja, qualquer coisa do céu seria muito para a gente. Mas, a inspiração diz, a revelação diz, que Deus nos deu o seu melhor dom. Sim, o seu filho unigênito. O mais precioso dom que o céu possuía, foi outorgado. Derramou todo o céu nesse único presente. Olha que presente extraordinário. O Senhor da glória, sendo oferecido a todos nós. Em Jesus, Deus deu tudo, deu o melhor, deu o por amor. E eu gostaria que você repetisse isso comigo, por favor. Em Jesus... Esse foi o ensaio. Agora a gente vai falar para valer, tá bom? Vamos lá juntos. Em Jesus... Deus deu tudo... Deus deu o melhor, deu o por amor. É isso mesmo. Em Jesus, Deus deu tudo, deu o melhor, e deu o por amor. Deus ama dar presentes. Agora tem uma outra coisa. Deus ama receber presentes. Tem alguns textos aqui, falando, por exemplo, de Abel e Noé. Diz assim, agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, do seu presente. O aroma do sacrifício agradou o Senhor. E aí, Ezequiel, capítulo 20, verso 40, diz assim, Ficarei contente com vocês e esperarei que me tragam os seus sacrifícios, as suas melhores ofertas e os seus presentes santos. Deus ama receber presentes. Mas agora, pare e pense um pouco aqui comigo. A Bíblia diz que Deus é o dono de todas as coisas, não é verdade? Do Senhor e a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Salmo 24, verso 1. Agora, como é que um Deus que tem tudo, ele vai gostar de receber um presente como o nosso? Quando eu estava como pastor na igreja do Belém, em São Paulo, num dos natais, nós fomos passar com algumas famílias da igreja. E aí chegou o momento da entrega dos presentes, e meus dois filhos se levantaram, trazendo um presente para mim. E eles entregaram o presente, e eu fui abraçá-los para agradecer. Eles disseram, pai, mas você não vai abrir? Não quer ver o que tem dentro? Eu falei, claro, claro. Aí eu peguei o presente, desemblulhei e comecei a abrir. E enquanto eu estava fazendo isso, eu percebi que eles estavam olhando para mim. E o olhinho deles brilhava. Estavam brilhando. Tipo, será que ele vai gostar? E disseram assim, pai, você não sabe o trabalho que deu para a gente conseguir esse presente para você. E quando eu abri, era um tênis. Era um tênis da cor que eu queria, do modelo que eu gostava, da marca que eu apreciava. E aí imediatamente disseram assim, pai, você gostou? Você gostou? Falei, nossa, eu adorei. Que coisa linda. Obrigado, obrigado. E abracei meus filhos. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado. Nessa época, meus filhos eram adolescentes e eles não trabalhavam. Tá rindo, né? Porque você já sabe, né? Sabe com que dinheiro eles compraram o presente para mim? Meu próprio dinheiro. Eu poderia comprar um presente melhor? Acredito que sim. Mais caro? Acredito que sim. Mas por que esse presente foi tão marcante? Não era pelo seu valor. É por aquilo que ele significava. Aquele presente era uma demonstração de amor e gratidão que os meus filhos estavam me oferecendo. Sabe, meu querido, quando eu digo para você que Deus ama receber presentes, não está ligado ao valor daquilo que você dá para ele. Mas Deus quer ver o brilho do seu coração. A gratidão da sua alma em reconhecer tudo aquilo que ele faz o tempo todo na sua vida. O tempo todo na nossa vida. E as vezes eu, quando ofereço a minha oferta para Deus, eu falo, Senhor, olha, olha aqui o meu presentinho aqui para o Senhor. É o melhor que eu posso oferecer. Mas quando ele vê o brilho nos nossos olhos, tudo faz diferença. Então parece que a gente ouve o salmista dizendo assim, porque tudo vem de ti e do que é teu, é verdade. Nós oferecemos para Deus aquilo que é dele, que nós recebemos dele. E aí, eu quero dizer para você que oferta é presente. Oferta é presente. Oferta é presente. Quando a gente vai lá para o Velho Testamento, a palavra hebraico terumah, que significa oferta ou presente reservada para o Senhor, fora do santuário e trazida ao santuário e entregues a Deus. Então, biblicamente, oferta é presente. E no Antigo Testamento, o ato de apresentar uma oferta, um presente a Deus, tinha o sentido de aproximar o adorador de Deus. O presente aproxima o adorador de Deus. E no Novo Testamento, a palavra doron, que aparece em várias ocasiões, é geralmente traduzida como presente ou dádiva em português. Oferta é presente que nós damos para Deus. Um momentinho só. Eu acho que a gente vai voltar aqui Alguma coisa com o microfone não funcionou É, vê aí Será que tá ligado o microfone? Tá ligado? Ok Não fiquem nervosos porque eu já estou suando aqui Fiquem tranquilos Aqui não? É, tá faltando Bom, então Essa música que nós vamos cantar Som Foi? Então tá bom Vamos lá Minha oferta é Um presente para Deus De amor e gratidão Envolvido estou E cantando alegre vou Ao cumprir a sua missão Privilégio é Partilhar do seu amor E servir por onde for Ao cuidar de alguém Estender a minha mão Vou levar a salvação Minha oferta é Minha vida é Um presente para Deus Um presente para Deus Vocês gostaram da música? Vocês querem cantar com a gente? Então eu vou voltar aqui E aí nós vamos cantar juntos Tá bom? Você tem a letra aí Minha oferta é Minha oferta é Um presente para Deus De amor e gratidão Envolvido estou Envolvido estou E cantando alegre vou Ao cumprir a sua missão Vamos cantar juntos Privilégio é Privilégio é Partilhar do seu amor E servir por onde for Ao cuidar de alguém Estender a minha mão Vou levar a salvação Minha oferta é Minha oferta é Minha vida é Um presente para Deus E eu quero que vocês Repitam isso O que está escrito aqui Oferta é Um presente para Deus De amor e gratidão Repita por favor Vamos lá Oferta Diga de novo Por favor Eu gostaria que isso Ficasse na sua cabeça A oferta que você dá Para Deus Não é uma obrigação Não deveria ser Um martírio Não deveria ser Uma troca Não deveria ser Um suborno A sua oferta E a minha oferta Deveriam ser Um presente De amor E gratidão Que nós damos Para Deus Eu gostaria que isso Ficasse marcado Na sua mente E também No seu coração Para quando você For ofertar Qual é a motivação Que leva você A ofertar A minha motivação É amor E gratidão E eu vou oferecer Para Deus Um presente E veja O Salmo 116 12 e 17 Diz assim Que darei ao Senhor Por todos os benefícios Que me tem feito Geralmente Quando a gente Recebe um presente A gente quer Dar um retorno Não é verdade? Puxa Eu também preciso Presentear essa pessoa E nós temos recebido Os presentes de Deus De maneira contínua Direta Imediata Ininterrupta Na nossa vida E aí a gente pergunta Senhor Como é que Eu posso Oferecer O que é que eu posso Oferecer ao Senhor Por tudo isso Que o Senhor nos dá Por todos os benefícios E aí tem um texto Do Conselho Sobre Bordomia Página 18 e 19 Que diz assim O Senhor Não precisa Das nossas ofertas Não o podemos Enriquecer Com as nossas dádivas No entanto Deus nos permite Demonstrar a nossa Apreciação De suas misericórdias E aí diz É Essa A única Maneira Em que nos é possível Manifestar Nossa gratidão E amor a Deus E não prover o outro Você pode agradecer Pelas palavras Pela oração Pelo canto De várias maneiras Mas você quer de fato Agradecer a Deus Faça-o através Da sua oferta O presente O presente Para Deus Tem medida certa Sabia disso Quando você vai Comprar um presente Para alguém Que você ama Você chega na loja E diz assim Olha eu gostaria De comprar Um sapato Ok Para quem é esse sapato? É para minha esposa Ah que bom Qual é a cor que ela gosta? Qual é o tamanho Que ela usa? Você diz Ah não sei Não importa Me dá qualquer sapato É assim que a gente faz? Não Seria um insulto Para a pessoa amada Não é verdade? Aproveita Para Eu estou falando Para as mulheres agora Aproveita Para perguntar Para o seu marido Fala assim Você sabe qual o número Do meu sapato E qual o número Da minha roupa? Pergunta por favor Eu quero ver esse movimento Pergunta E aí Deixa eu Deixa eu ver agora As mulheres Quantos maridos Acertaram A resposta Levante a mão Deixa eu ver Dá para contar Nos dedos da mão Precisamos prestar Mais atenção A gente Não dá Qualquer coisa De qualquer jeito Para quem a gente ama Não é verdade? E deu Para Deus Também é assim Então Qual é Qual é Não Só ele Só um Só um Eu vou falando Para vocês Tá? Qual é a medida Do presente De Deus? Qual é a medida? Primícias O que que Quer dizer Primícias? Deus em primeiro lugar Provérbios 3 Verso 9 Diz Honra o Senhor Com os teus bens E com a Primeira parte Dos teus ganhos Não é o que sobra Não é o último É a primeira Recebe o seu salário Oferece a Deus O seu dízimo E a sua oferta Devemos fazer ao Senhor A primeira doação De todas as nossas receitas Ela deve ser Um ato de adoração Lembram? Quando os magos Entraram E adoraram o Senhor Eles o fizeram Através de presente Quando damos As nossas ofertas E dízimos a Deus Não estamos simplesmente Cumprindo uma obrigação Estamos o que? Adorando a Deus Estamos expressando A nossa gratidão E amor Por tudo o que Ele faz Qual é o próximo? Ela deve ser Voluntária Tomai do que tendes Uma oferta para o Senhor Cada um cujo coração É Voluntariamente disposto E olhem esse texto Da revelação Diz Deus não quer Ter o seu tesouro Cheio de ofertas Dadas de Uma vontade Tem gente que diz assim Ah Eu queria tanto Comprar um sapatinho Mas eu tenho que dar De oferta Porque senão Deus vai fazer Eu quebrar a perna Na próxima Na próxima esquina Não faça isso É melhor você Comprar o seu sapatinho E não levar a oferta Para Deus Porque Isso é um insulto Para o Senhor O que mais? A nossa oferta Deve ser planejada Tudo o que Deus faz É planejado Lembram? Que o reino Está preparado Para a gente Desde a fundação Do mundo O cordeiro Foi morto Desde a fundação Do mundo Vindo a plenitude Dos tempos No tempo certo Deus enviou O seu filho E o apóstolo Paulo Falando sobre as ofertas Olha, preparem Diante de mão A vossa bênção Deve ser planejada Em casa Com antecedência Quanto vai ser A minha oferta Como eu vou dividi-la Como é que vai ser Ela deve ser planejada Deve ser Proporcional Deuteronômio 16,17 Diz Cada um oferecerá O que? Na proporção Em que possa dar Segundo A bênção Que o Senhor Seu Deus Lhe houver concedido Tem gente Que estabelece Um valor De oferta E passam-se os anos Não é? Os salários aumentam E eles permanecem Com oferta No mesmo valor Mas a ideia É que ela seja Proporcional Deus tem ideado Um plano Mediante o qual Todos podem dar De acordo Com a forma Com que ele Os tem feito Os tem feito Prosperar Qual é a próxima Ela deve ser Sistemática Irregular Por que? Porque as bênçãos De Deus São sistemáticas Irregulares Porque a obra Necessita Desse recurso Porque os necessitados Precisam Desse dinheiro Essa questão De dar Não é deixada Ao impulso Ah eu vou ofertar Quando eu tiver vontade Quando eu for tocado No meu sentimento Não Ela deve ser Irregular E sistemática Deus deseja Que demos De maneira regular E sistemática Ela deve ser Com alegria Deus ama O que dá Com alegria E aqui diz o texto Não é suficiente Que vocês Dêem dinheiro Para a obra de Deus Dêem Também o que? Os seus Corações Dêem a si mesmos A Deus E sejam ativos Em seus serviços Dêem com liberalidade Com alegria Com coração aberto E com alegria Deve ser O nosso melhor Levítico 22 21 diz Quando alguém Oferecer sacrifício Pacífico ao Senhor O animal Deve ser Sem Defeito Para ser aceitável E nele Não haverá Defeito nenhum E o conselho Sobordomia 176 Diz assim Assim aceitará Deus a nossa dívida Só queria ver Se vocês estavam Prestando atenção Assim Aceitará Deus A nossa dádiva Se for o melhor Que temos E for oferecida Por amor a Ele E por fim A nossa oferta Deve ser por amor 1 Coríntios Capítulo 13 Verso 3 Diz assim E ainda Que eu distribuísse Toda a minha Fortuna Para o sustento Dos pobres E não tivesse amor Nada disso Me aproveitaria Você pode dar 3 milhões De reais Todo mês De oferta Isso vai ser Uma benção Mas para Deus Não vai valer nada Se ela não estiver Baseada No amor Vamos relembrar então Qual é o tamanho De Deus A medida de Deus Para os presentes Que a gente dá para Ele Vamos lá Vamos comigo Deve ser Das primícias Deve ser Um ato de Deve ser Deve ser Deve ser Deve ser Deve ser com Deve ser o E deve ser com É isso Muito obrigado Eu vou indicar vocês Lá para Novo Tempo Vocês atuaram Muito bem É isso Esse é o tamanho Da oferta Esse é o tamanho De Deus É Tem um Testemunho Jonas e Raquel Primeiro Parabéns pelo programa Eu vou voltar Estou feliz que você está bem Deixa eu só voltar Aqui eu preciso E com energia Eu preciso explicar Aqui só Isso A gente fica Perguntando assim O que é que Deus Ele vai fazer com esse presente Faz muita coisa Especialmente salvar as pessoas Então Então a oferta Ela permite O trabalho O avanço da igreja No evangelismo E a nossa oferta É para atender Aos pobres E aos necessitados Então quando você Oferece o seu presente Para Deus Ele abençoa o mundo Através de você Eu quero mostrar Agora para vocês É A gravação De um áudio Que a Raquel Arraes Que trabalhava Na época Na conferência geral Ela ligou Para o seu esposo Pastor Jonas Arraes Ela estava na África E ele estava Na América do Sul E ela ficou Tão impactada Com aquilo Que ela viu Lá em Burundi Que ela ligou Para ele Como ele não atendeu Ela deixou gravada Essa mensagem E aí eu trouxe Essa mensagem Aqui para vocês Para que vocês Possam ouvir Jonas Arraquel Primeiro Parabéns pelo programa E estou feliz Que você está bem E descansado E com energia Segundo Eu não estou sofrendo Mas Burundi Vai ser um lugar Que não vai dar Para esquecer A pobreza é extrema É o primeiro lugar Que eu vou falar Onde tem Não é mulher Crianças e mais crianças Sempre com roupa rasgada Carregando lata d'água E eles não tem o que comer Como você vai falar Com todos eles na porta Sem comida e sem roupa Você não tem ideia O que que é aqui Você não tem ideia É triste É doído E a comida é difícil Para nós O maior problema Que é comida É fome Não tem dinheiro Não tem roupa Não tem Aquelas criancinhas Tudo descalça Doente Tudo na janela Tudo na porta Não tem esperança Não tem esperança Só Jesus voltando E não tem como ajudar Todo mundo Não dá para explicar Mesmo assim A igreja Move E a gente não sabe Agora Burundi Precisa de ajuda Definitivamente Não é nem porque Eu não trabalho Não tem como vencer A guerra Que deixou o país Sem força E a igreja E a igreja E o problema Das mulheres Terem muitos filhos Sem tudo Sem educação Só 20% Dos membros Da igreja Murudem Sabem ler E escrever Não tem livros Os pastores Sem treinamento As esposas Dos pastores Pobres Mas a dor É imensa Não tinha comida Para as mulheres Ontem Sem mulheres Sem comida Porque a farinha De mandioca Que eles compraram Tinha areia Por causa da corrupção E eles devem ter comprado Em um lugar ruim Ficaram com fome E eu comi Como é que eu tenho Coragem de subir Para um púlpito E pregar Jesus então Multiplicava o pão Para dar para os pobres E eu não tenho isso Não é fácil Jonas A minha realidade Com mulheres É muito diferente Da dos outros Não tem como Você parar emocionalmente Mas a dor É imensa E eu falo com Deus Brava hoje Para entender Meus sentimentos E a miséria Entendeu? Mas eu sei que Amanhã vai ser melhor Liguei para a Reda Imediatamente E o Ministério da Mulher Está mandando 1.500 dólares Para cá Para essa reunião Porque Eu falei Pode botar comida Amanhã na mesa Pode comprar comida Porque para alimentar As 100 mulheres São 240 dólares Por dia 240 dólares Você compra uma mala E você alimenta As mulheres com Mandioca E amendoim Você sabe o que é isso? Aí eu vejo a fartura Em Sudamérica Em outros lugares O mundo Para eles Está muito longe A gente precisa A gente precisa Ter olhos Para ver E ouvidos Para ouvir A miséria É muito grande E não ficar Em cima Da riqueza É triste Mas a minha noção De fortuna E miséria Mudou muito E estou deixando Minha roupa Para trás E vou mandar roupa Para essas crianças Aqui de algum jeito De algum jeito De algum jeito Mandar aqui Umas quatro malas De roupa Para essas criancinhas Aí desse Desse colégio Que não tem Nem cama Nem banheiro Nem cadeira Para sentar E eu comendo lá Porque eu não posso Quebrar a cultura E aquele monte De mulher Sem comida Não dá pai Mas Deus está dando força Tá bom? Aproveita Tudo de bom Aí na Divisão Sul-Americana Porque aqui Os pastores Não tem nem o que comer Ok? É uma realidade Brutal Em Morundi Brutal Brutal E eu não estou Exagerando Nem um pouco Ok? Você ia ficar De coração partido Eu acho que Eu não sei o que você faria Tem que ter Muito sangue frio Para não se deixar Ser tocado Muito sangue frio Mas eu sei Que o inimigo Se aproveita disso Eu cheguei Faz duas horas O sábado foi enorme Foi tudo uma benção E as coisas tem Muita ginástica Para lá e para cá Mas está dando tudo certo O público é muito simples E você tem que falar simples Então sem problema Deus tem sido bondoso conosco Não tem água aqui A água Os meninos pobres Vêm tudo me pedir água Que eu tenho na mão Todos vêm Eles não querem água Eles querem ir embora O vazio Para botar água suja dentro Então todo vazio Vou dando para eles Aí vem outros pedir E assim vai Mas é aquela história Da estrelinha Você ajudar um Pelo menos Jogou a estrelinha No mar de novo Faz a diferença Para um Mas ninguém está dando Dinheiro aqui do bolso Nada disso O único dinheiro Que eu vou dar É para o tradutor E esse é um compromisso Que eu fiz desde o início E amanhã vai ter comida Eu falei para comprar fruta Para comprar Coisa porque O dinheiro Está chegando terça-feira Então é isso pai 240 dólares Para as mulheres comerem No chão Sem garfo Sem faca Sem prato Elas põem a mão no pote E você precisa ter Sangue frio E racionalizar Mas eu fico pensando O que Jesus faria? O que Jesus faria aqui? Largaria todo mundo para trás? Todo mundo doente? Sem comida? Dureza Mas um beijo para você Pai Ela viu Não é triste isso Que a gente Viu e ouviu? E a gente fica pensando Puxa se eu pudesse ir lá Para Burundi Levar algumas Malas De roupa Levar algum dinheiro Levar alguma comida Eu gostaria tanto Mas eu quero dizer Para você Que 20% Das suas ofertas Elas saem Para atender Os campos missionários E aí a questão é Qual o percentual De oferta Que nós estamos dando? Será que não está Na hora Meus queridos E amados Irmãos De a gente Parar De se preocupar Em acumular Coisas E ter coisas E abarrotar Os nossos armários Com coisas Que a gente Não precisa E não usa Para a gente Poder presentear A Deus E Deus Abençoar Esse povo Deus tem um plano Para você E para mim Para atender Aos pobres Necessitados Para patrocinar A sua obra Mas nós precisamos O Espírito Santo O Espírito Santo de Deus Está tocando No seu coração Porque está tocando No meu Mas infelizmente Nós não temos Poder Para a gente Virar a chave Do egoísmo Para a generosidade A gente não tem Esse poder E aí Eu gostaria De perguntar Para você Quer pedir Para Deus Esse poder Essa consciência De gratidão Essa demonstração De amor Para que você Possa ao presentear A Deus Entender Que o seu presente Vai abençoar As pessoas Quer pedir Esse poder Para Deus Levante a sua mão Levante a sua mão Onde você estiver Senhor nosso Deus Olha a nossa mão É uma resposta A sua palavra Hoje pela manhã Quanta necessidade Existe no mundo Quanta miséria Quanta pobreza Quanta falta De esperança E o Senhor Tem provido Para cada um de nós Os meios Para que façamos Façamos frente A essas demandas A essas necessidades E queremos então Pedir Pai Que o Senhor Troque o nosso coração Egoísta Para um coração Generoso Que o Senhor Nos ajude A sermos Completamente gratos E amar o Senhor Acima de todas as coisas E que ao oferecermos Ao Senhor O nosso presente Esse presente Possa abençoar Milhares de pessoas E nós possamos Nos sentir Cumprindo a missão Dá essa bênção E esse poder A cada um de nós Te pedimos Em nome de Jesus Amém Vamos ficar em pé Nós vamos cantar A bênção Que você possa ter se sentido Abençoado Nessa sábado Como eu também me senti Que o Senhor Que o Senhor te abençoe Que o Senhor faça resplandecer Seu rosto Que o Senhor te abençoe Que o Senhor te abençoe Que o Senhor te abençoe Hoje tivemos O Senhor te abençoe O Senhor te abençoe Pela conversar O Senhor te abençoe De oração De oração Eu creio que o Senhor te abençoe Temos aí Pelo cântico Pelo Espírito Santo Venha se manifestar A gente no próximo sábado Oito e meia da manhã Nos acompanhe E Deus te abençoe Para uma nova semana Até mais Até mais